Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sane Play aqui outra vez E dessa vez galera, eu toco pra vocês esse vídeo Pra falar sobre o mais de 500 mil inscritos Do canal Sane Play Ontem no dia 1 do sete, o canal Sane Play Chegou a marca de 500 mil inscritos E galera, eu me sinto muito feliz De verdade por essa marca Uma marca tão icônica pra mim Que são meio milhão de inscritos A gente atingiu metade do caminho Pra chegar a 1 milhão de inscritos E eu sei que é só questão de tempo Que a gente pode chegar lá O canal Sane Play, quando começou Eu não tinha nem ideia que um dia o canal ia chegar A 500 mil inscritos Vocês devem estar imaginando, porra, claro que o cara tem vontade de chegar Vontade a gente até tem, mas é algo Tão além da minha possibilidade Que eu nem imaginava que um dia o canal ia chegar a essa marca Pra mim, se o canal chegasse a 10 mil inscritos Eu já tava feliz, tá ligado? Porque eu sempre fui acostumado a ser um canal pequeno Eu tinha um canal de vlog antes de ter o canal Sane Play E cara, foram quase dois anos E o canal não tinha chegado nem a mil inscritos Então o crescimento do canal Sane Play Pra mim isso é tudo muito novo Eu ainda não tô acostumado 100% Com essa vida nova que eu tô levando Com o canal desse tamanho Pra mim é muita novidade Ter um canal de 500 mil inscritos Eu olho assim, cara, e eu me vejo Muito feliz E às vezes dá um pouco assustado também Pelo crescimento rápido do canal Pelo sucesso que o canal tá fazendo Pelo tanto de pessoas que acompanham o canal Porque pra mim é o seguinte Eu sei que nem todos esses 500 mil inscritos assistem os meus vídeos Claro, geralmente é 10% desse público que acompanha o canal fielmente Mas se você parar pra observar Eu consegui cativar mais de 500 mil pessoas O suficiente a curtirem o meu conteúdo Ao ponto de quererem receber mais vídeos E assim se inscreverem no canal Então se eu conseguir isso, cara Eu me sinto muito realizado, galera De verdade E cada vez estamos mais próximos de chegar aí Ao 1 milhão de inscritos Tão aguardado 1 milhão de inscritos E se hoje em dia eu cheguei até os 500 mil Agora eu tenho certeza E eu tenho confiança no meu trabalho E eu sei que eu posso chegar a 1 milhão E até mais, galera Que era algo que até pouco tempo atrás Até antes dos 200, 300 mil inscritos Eu não acreditava Assim no patamar que o canal chegou Eu lembro que há pouco tempo atrás E eu via outros youtubers Com 400, 500 mil inscritos E eu falava Caralho, esse cara é foda, mano Olha o canal do cara 500 mil inscritos, mano E hoje sou eu Então eu me sinto Mano, feliz de verdade, galera Muito feliz, cara Não tem palavra pra descrever A felicidade que eu tô sentindo agora E em 2012 Quando eu tava começando O meu canal tinha 60 inscritos Eu entrevistei o BRQS do NABGS E ele falou pra mim o seguinte Que ele se sentia privilegiado E hoje eu entendo o que é isso Eu me sinto privilegiado de ter chegado até aqui E de continuar com esse trabalho pra vocês Cara, eu não sei se eu sou merecedor de tudo isso Mas eu sempre tento fazer o meu melhor E sempre me esforço pra trazer o melhor pra vocês O melhor conteúdo Então, se eu conseguir chegar até aqui E se eu tenho esse público pra apreciar o que eu faço Eu me sinto privilegiado De verdade Eu sei que tem muito youtuber aí que é bom Às vezes até melhor do que eu E não tem oportunidade De ter um público tão foda Quando são vocês Mas É isso Me sinto privilegiado De verdade E espero que a gente continue aí Construindo o melhor pro canal E sempre crescendo e evoluindo A minha maneira Muita gente admira o meu trabalho Mas eu acho que eu tenho muito a melhorar ainda E com o tempo a gente vai melhorando, cara Olha o meu primeiro vídeo E olha hoje como é que as coisas estão De qualidade de imagem De áudio De conteúdo O quanto que eu melhorei como pessoa e como profissional E é isso que eu quero continuar fazendo Eu quero que quando chegar a um milhão, dois milhões Eu olhe pra esse especial de 500 mil e fale Caralho, como eu evoluí Porque a vida é isso, galera A vida é evolução Cada dia na vida a gente vai evoluindo um pouco mais E é isso que eu quero aqui no canal Cineplay Eu não sou o melhor Eu não sou o dono da verdade Eu só tento fazer o meu melhor Às vezes a gente erra É normal, sou um ser humano Mas eu quero sempre corrigir esses erros E com eles aprender a evoluir, crescer E cada vez melhorando, galera De coração Esse não é o meu especial de 500 mil inscritos Fiquem tranquilos Ontem eu acordei bem inspirado E comecei a projetar o meu especial de 500 mil inscritos Então acho que semana que vem vai estar saindo pra vocês É algo que não depende só de mim Então não vou dar uma garantia de 100% que vai sair semana que vem Porque é algo que vai dar um trabalhinho Mas eu estou com amigos bacanas que vão me ajudar nisso E com certeza vai ter um especial muito foda pra vocês Certo, galera? Aguardem porque vai ser um especial sensacional Vocês vão curtir muito Eu curti muito E eu estou bem feliz com o resultado que está tomando Certo? Esse vídeo é só pra não deixar passar em branco Já pra assim que completar os 500 mil inscritos Ter um registro Um dia depois eu acho que está bom Mas semana que vem aí Mais tardar na outra Vai sair um especial de 500 mil inscritos pra vocês Mais de 500 mil inscritos O que é muito gratificante pra mim Certo, galera? Eu quero agradecer muito a vocês Eu sei que se o meu trabalho chegou até aqui Isso é por minha causa Pelo trabalho que eu venho fazendo Mas sem o público Eu não sou ninguém, tá ligado? Sem o público É só mais um canal Então, de coração, galera Muito obrigado A toda a Mafia Sun and Play Vocês são foda pra caralho E conto com a ajuda de vocês Pra gente caminhar juntos Até 1 milhão de inscritos Dependo muito da ajuda de vocês Vocês compartilhando o canal Acompanhando os vídeos aí Até os vídeos que não são de GTAs Que vão começar a surgir mais agora Então, vão me apoiando aí Compartilhando o canal Que a gente vai chegar juntos A mais de 1 milhão de inscritos Se Deus quiser Certo, galera? Então é isso aí Esse vídeo é só pra agradecer Mesmo a todos vocês Pelo poder da Mafia Sun and Play Vocês são foda de verdade E eu sou muito feliz Por ter esse tanto de galera Que se importa comigo E que me apoia Demorou, galera? Desculpa o vídeo Meio necomovente Assim, mas É importante, cara É importante Mostrar a gratidão Que eu tenho por vocês De coração, certo? Deixa o seu like aí Adiciona o vídeo favorito Vamos bombar o vídeo de like, mano E compartilha com geral Chama novos inscritos Aqui do canal Sun and Play Se vocês chamarem 2, 3 Sempre vai crescer o canal E sempre vou me esforçar Pra melhorar pra vocês Demorou? Tamo junto, galera Aquele abraço Falou E é nóis E é nóis E aí